Olha aí pessoal, dá aí o jeito que tá aí de chuva, tá vendo? Eu ia andar com o trator, mas sabe que não tem jeito de andar que tá muito morrendo a terra mesmo, choveu o dia inteiro praticamente deu uma trega agora aqui, ó Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, eu já tinha mostrado o câmbio aí que eu tô querendo fazer um torno Olha só aqui a ferragem aqui, eu peguei uma bagaceira aqui Aí eu tô querendo utilizar essa linha de trem aqui Deixa eu pegar ela antes pra mostrar, dá aí o tamanho, ó Que daí eu posso utilizar essa linha de trem aí pra poder fazer a a parte do, da estrutura da, a parte de baixo do torno aí, né? Daí que acontece aqui, ó Eu tava pensando já de aproveitar esses próprios buracos que tem aqui, ó Aí eu coloco um cano da parede bem grossa, aí eu coloco uma agulha aí, ó Tipo assim, pra poder fazer já a fixação dessas duas linhas de trem aqui, ó Pra poder tá montando a parte do carrinho do torno aí, né? Que acontece? Pra fazer os carrinhos aí em cima aí, aqui eu coloco o contraponto aqui, regulo do jeito que eu quiser aqui nessas boas aqui, ó Que essas boas é certa, eu consigo tornear uma peça bem grande aqui, ó Bem comprida aqui, um Se quiser mexer num cardã, né? Qualquer coisa que eu quiser usinar aí, ó Daí que acontece? Aí esses materiais aqui, ó Como tem bastante ferro ali, ó E tem mais lá embaixo lá também, né? Eu posso estar utilizando aí pra poder fazer um torno bem no capricho Aí o que acontece? Tô pensando de pegar Colocar um pé lá Outro aqui no meio E outro aqui, ó Eu vou ver aqui certo aqui Aí depois se alguém tiver alguma ideia como é que eu faço um pé pra esse torno aqui Bens, que eu não quero na realidade soldar as linhas de trem aqui Esse estrelas de trem eu não quero soldar Eu quero fazer parafusado que aí fica tudo desamontado Porque se você fazer torno soldado é porcaria Se não der certo De um jeito você Fazendo parafusado você desmonta e modifica, né? Olha aí os materiais Aqui não precisa iluminhar não Que tá bom aqui pra ver Ó Aí o que acontece? Eu vou utilizar pra fazer o cabeçote aqui Eu vou parafusar Tô pensando de parafusar assim, ó O que que acontece? Você fazendo parafusado dá vantagem que você desmonta e faz o que você quer, né? Aí eu ponho o mancal aqui Eu coloco os rolamentos e coloco a placa aqui, ó Eu tô pensando de fazer ele com uma placa de 200 milímetros aí O que acontece? Aí eu faço um chapa desse tipo aqui, ó Que na realidade o torno quanto mais grossa é chapa você fazer Melhor fica, né? Aí no caso eu já mostrei o câmbio aí no primeiro vídeo aí que eu mostrei dele, né? Torno caseiro parte 1 O que que acontece? Aí agora se eu pegar isso aqui rápido eu faço Eu já compro a placa e a placa vem rápido também, né? Que geralmente é... Se comprou pela internet Aqui tem uns amassados aqui, ó De umas burduadas aqui pra ver se é um endereito isso aqui Mas aqui pra nós é moleza Aí nós fazemos a estrutura primeiro do pé embaixo Porque depois que eu fazer a estrutura Eu vou ter que, ó, do lado de cá, que nem por exemplo aqui tem uns buracos Eu viro esse aqui pra lá E eu furo só mais dois buracos aqui Um numa viga, o outro na outra Pra poder, o que que acontece? Pra me parafusar aqui pra fixar aí os dois pés Acho que eu vou colocar só dois pés Acho que fica bom dois pés Depois de qualquer coisa eu coloco três pés Dá uma olhada aí Fica uma estrutura boa, né? Porque, ó As linhas de trem, né? Eu coloco desse jeito Porque virar do outro lado eu acho que não fica legal, ó Eu acho que assim é melhor É, se alguém tiver alguma ideia pode falar Deixa eu mostrar aqui o restante das ferragens Porque aí fica uma estrutura pesada, né? Porque as linhas de trem é Ó, essas daqui Eu posso utilizar tudo aí Pra poder tá fazendo as partes de reforço Se precisar, ó Pode juntar uma na outra de assim, ó Né? E soldar Ó Esse é um material bom Isso aqui Eu tava pensando de fazer o fechamento Fazer o pé Que daí eu faço uma certa largura Isso aqui também, ó Dá uma ideia É um material bom, né? Eu posso fazer os pés com isso aqui também Pra ficar padrão Com essa daqui E com essa daqui, ó Aí eu só tiro essa viga de dentro aqui, ó Aí corto ali no tamala E aí precisa só tirar aquele dali E daí o que acontece? Se eu deixar aquele ali mesmo Não tem nada Que o torno pode ser pesado Mas não tem nada Eu faço o pé Aí no caso eu posso fazer o pé assim, ó Não sei se eu faço assim Ó, virei a viga U aqui Deixa eu mostrar aqui Daí eu pego aqui, por exemplo, aqui, ó Deixa eu mostrar aqui A minha ideia Daí eu tava pensando Que tô pensando aqui ainda Que é tipo assim O que manda é torneada Eu faço assim, ó Né? Daí que acontece? Eu fazendo isso Vai ficar bom Que o torno vai ficar firme, né? Porque é tudo peça pesada, ó Aí a parte de baixo Eu posso fazer soldado Daí o que acontece? Aí tem essa pia de sucata ali Pra nós gastar aqui, ó Deixa eu mostrar aí Vou mostrar aí Uns canos grosso que eu tenho ali Pra pôr umas agulhas Pra fazer os pés Que vai parafusar daqui, ó Que no caso é esses pés aqui Que no caso é esses pés aqui, ó Deixa eu mostrar aqui A pia de sucata, ó Daqui, ó É a base que o gerador vai em cima Eu tava terminando hoje também, né? Aqui tá o dia inteiro chovendo Aí tem um monte de Dia já que tá chovendo Aí ó, um monte de ferragem Que tem aqui, ó Pra poder tá usando Tudo no torno aqui, ó O saruleto tá uma percaria Fica piscando Aí o que acontece? Essa chapuna aqui também Eu posso utilizar tudo no torno Tem um monte de material aqui Pra não usar E aqui tem mais umas vigau, ó E eu tenho mais na arca da aliança Ele também, né? Ó o monte que tem aqui de trás, ó O que acontece? Tem essa daqui também Eu posso utilizar tudo no torno aí, ó Então, eu tô querendo fazer Vamos ver aí como é que Que vai ficar aí Conforme a gente vai montando, né? Porque na realidade Eu só tô apresentando pra vocês aqui, ó Como é que é que eu tô Querendo fazer a parte de baixo Já aqui, ó Que depois que eu fazer o cabeçote Tipo assim O cabeçote Depois que eu fazer Eu posso colocar daqui Lá do cabeçote Ou desse lado aqui Tanto faz, né? Isso aí é Varia de acordo com o jeito Que você quer construir, né? Deixa eu mostrar agora Na arca da aliança Os canos grossos que eu tenho Pra fazer as bases Que vai parafusar aqui Nesses buracos, ó Nesses buracos aí Que eu coloco com agulhão Uma agulha de três cortes Pra ficar bem firme mesmo, né? Ó, tá até bem ruim De fazer vídeo aqui Que tá pingando Debaixo da árvore aqui Tá pingando, é Água que eu tava Pensando em fazer o pé Com esse aqui, ó Que que vocês acham? Não fica bom? Esse cano grosso aqui De parede grossa Olha os dois pés Tem esse aqui também, ó Dá uma olhada na grossura Aí se alguém tiver Alguma ideia boa Pra fazer o pé Pode passar aí Que no caso aqui Eu ainda tô estudando ainda Que só tô passando pra vocês Que eu tô querendo fazer um torno pra mim Que isso aí Pra fazer um torno é rápido Eu tô tendo a placa na mão aqui É rapidex Pra mim fazer esse Esse torno aqui, ó Ó, dá uma olhada Esse cano grosso aqui Tá meio amassado aqui, ó Mas só que eu posso aproveitar Esse material todo aí, ó Ó até o tamanho dele, ó O que que acontece? Aí aqui, ó Dá pra fazer os dois pés Essa parte aqui Eu tô pensando em fazer o pé Com esse aqui Fica melhor mesmo, né? Então, tem mais Esse ferro aqui de trás, ó Tem um sarro grosso aqui também, ó Aqui tem bastante Ainda tem mais lá no sítio Esse canal aqui, ó É um cano Que é muito reforçado também, né? Pra poder fazer os pés, ó Então, aqui também tem uma bagaceira O que acontece? Aí nós pode tá utilizando aí, ó Da manhã daí Pra fazer Pra tá fazendo projeto aí mesmo, né? Então, porque um torno é muito A gente ocupa muito, né? Pra poder tá fazendo projeto aí Pra usinar os pés Deixa eu mostrar agora Dentro da arca da aliança aqui Pra vocês verem Eu já vou por aqui já Ó E o trator tá lá, ó Mas não dá pra sair aqui Que tá muito úmido Chuveu o dia inteiro hoje Até tá um pelado novo lá Porque Se não morreu o painel lá, né? Como tá ligado já A máquina tá andando, ó Só que aí Se eu for sair na casa ali Do jeito que tá úmido Agora É perigoso afundar Afundar mesmo que as tabas E o tempo diz que vai chover mais Não vai chover mais, né? Deixa eu mostrar aqui logo Vou mostrar aqui, é Pra vocês aqui A bagaceira aqui Que tem muita coisa aqui boa E eu tô querendo fazer Com os canos dessa aqui, ó Quer ver? Acho que tem aqui dele Onde é que foi que eu vi aqui? Ó Olha, é um monte de coisa Que tem aí, ó Ferra nós tem aqui Pra fazer, olha Ferra nós tem bastante aqui Pra poder tá fazendo projeto Ó, é o seguinte Deixa eu mostrar aqui Do lado de cá Ó Que daí eu tô querendo fazer Deixa eu ver se eu acho aqui Um cano da parede grossa Porque se Se não tiver desse daqui Pra fazer a base Eu pego no ferro velho, ó Dessa aqui Eu tô querendo fazer A base que vai Aí eu coloco duas agulhas Dessa aqui, ó Coloco duas agulhas Dessa aqui, ó Pode ser um pouco mais fina Também, não tem nada Só pra pegar na base Do pé lá, apoiada, ó Que é o mesmo que eu utilizei Pra pôr ela na articulação Do trator articulado, ó O que acontece? Aí o material que nós tem Tem bastante Um pouco de material Que dá pra fazer Bastante projeto, né? Então daí eu tô pensando De fazer Eu coloco o motor desse aqui, ó No mínimo de 3 quartas aí Porque aí eu vou colocar A caixa de câmbio Deixa eu mostrar agora A caixa de câmbio aqui Vou mostrar a caixa de câmbio Que tá ali Aí tem um ferro aqui, ó Aí se a gente precisar Pra fazer E o carrinho de cima é O castelo Eu tô querendo fazer Com essa chapa de ferro aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui A chapa de 2 centímetros Que eu tenho aqui Ó, tem uma chapa aqui Eu tava pensando De utilizar essa chapa aqui Pra fazer o castelo Só que ela já tem buraco, né? No caso vai ficar É inviável, né? Eu pego uma chapa Que não tem buraco Porque aí no caso Pra fazer o castelo, né? E tem mais uma chapa aqui Debaixo também Deixa eu mostrar aqui agora Uma chapa Tá aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Tem uma chapa de 2 centímetros aqui Eu posso utilizar Essa chapa aqui, ó Não é da grossura Pra poder fazer o castelo Nem que eu emendar elas Ou qualquer coisa Arruma uma chapa interessa, né? Que daí as vidas Eu compro As vidas prontas já Ó, cada chapa boa Pra poder fazer aí A parte da estrutura do torno aí, né? E ó, a máquina tá aqui, ó Aí como é que nós vai andar aí, né? Olha o tanto de água Que juntou ainda que ele afundou, ó Então, deixa eu mostrar aqui agora Pra vocês os câmbios Que eu tenho aqui Pra poder estar utilizando Nesse projeto desse torno Ó, e depois é... É... Eu vou... Arrumar esse gerador aqui também, ó Se alguém subir a marca Desse gerador Ele pode falar, ó Que arrancaram a plaqueta dele Ó, o carrapato dele aqui Ó, o jeito que é esse gerador Se alguém subir a marca, ó Pode ver que arrancaram a plaqueta Onde que era a plaqueta dele aqui, ó Tá vendo? Comeram a plaqueta Não sei se é um Colbax Ou se é um Dinax Aí esse gerador Eu tenho que arrumar ele também Só tô mostrando pra vocês aqui Porque eu já tô entrando aqui Na arca da aliança aqui Ó, dá uma olhada Os câmbios aqui Que eu quero utilizar Pra pôr no torno, ó Eu já mostrei esses câmbios aqui Num vídeo aí que eu montei Que eu postei aí Um tempo atrás aí, ó As peças dele Eu tenho que revisar Peguei dois câmbios no ferro velho Pra poder tá fazendo aí O torno caseiro aí, né? Aqui tem um mancazão também Bruto, ó Dá uma olhada Nesse mancazão aqui, ó E aqui nós tem mais uma bagaceira Pra cá Pra poder se precisar Ó, tem mais uns mancazão aqui Tem mais umas Aqui pra cá Esse aqui não vai usar Pra fazer torno, né? Geralmente nós vamos usar mais É, aquelas ferragas brutas ali, ó Tem mais umas coisas Que não é aca da aliança, né? Então, aí Eu tô pensando em utilizar Esse câmbio aqui, ó Aliás, vou usar Esse câmbio aqui Um desses câmbio aqui De dois eu vou fazer Um bem feito Vou limpar ele Põe óleo no vento Fazer umas modificações nele aqui, né? Que daí vai ficar um torno Com velocidade, né? Ele vai ficar chão de bola E depois se alguém tiver alguma ideia Pode Passar pra nós ver Como é que eu faço o pé desse Desse torno aí Que eu vou fazer Por enquanto eu vou montar o pé dele Vou começar amanhã já Vou mexer no pé Aí enquanto o tempo Vai dando uma firmada Depois nós vamos andar Com tanto articulado aí Falou?